O que é a Cat de Touro? Bem, a Cat de Touro é uma criação da Catarina. E se calhar para isso era preferível a Catarina vir falar com vocês neste vídeo. O que é que a acham? Sim! Vamos então chamar a Catarina. Catarina! Olá a todos! Então, tenho que me apresentar, não é? Então, vamos a isso! Sou a Catarina, tenho 28 anos e nasci a 14 de maio de 1995 em Coimbra. Para quem gosta de signos, sou do signo Touro. A minha infância e adolescência foram divididas entre dois arredores de Coimbra, uma aldeia e uma vila. Estudei em Coimbra e em Viseu e até já morei na Covilhã. Hoje estou novamente a morar em Coimbra. Adoro animais e tenho uma cadela, a Heidi, e dois gatos, a gatita e o 38. Com quem me divirto muito. A minha cor favorita era o preto. Hoje não consigo escolher entre o preto e o rosa, porque para mim ambas as cores me transmitem tranquilidade. Adoro música e os músicos que mais tenho ouvido ultimamente é a Bárbara Tinoco e o Fernando Daniel, porque eu ouço todo o tipo de música, mas vou ouvindo consoante o meu estado de espírito. O meu sonho é trabalhar na área da fotografia, vídeo, som, marketing digital e redes sociais. Fiz umas formações e até algumas experiências. E tem sido cá uma luta. A pessoa mais importante da minha vida é o meu irmão, claro, e fazemos grandes coisas juntos. Até aos 25 anos tinha o cabelo castanho e não gostava de mover ao espelho. Então, no dia que fiz 25 anos, fiz madeixas loiras e fui retocando, até que agora há uns dias me tornei mesmo loira. Nos tempos livres gosto de fotografar, fazer vídeos para o canal, ver filmes e séries e estar com amigos. O meu filme favorito é o Harry Potter. Na verdade, é uma saga com vários filmes e não consigo escolher o que gosto mais, mesmo pela magia da sua realização. Na saga, há 4 equipas ou casas, como cada fã quiser chamar os Gryffindor, os Ravenclaw, Hafa Puff e Solidrine. Sinceramente, a minha casa favorita é os Gryffindor. As personagens que gosto mais é o Harry Potter, o Ron Weasley e o Draco Malfoy. Mas identifico-me mais com o Ron Weasley por ser um pouco azarado e ter algumas ideias que nem sempre dão certo. Como referi, também gosto de estar com amigos, principalmente com o meu melhor amigo. Com ele posso ser eu própria, sem ser julgada e divertimos-nos muito. Também tenho uma melhor amiga e ela refere que eu sou criativa e determinada. O meu desporto favorito é o futebol. Gosto de ver os jogos dos clubes que respeitam esse desporto. E agora vou falar do Project Cat Tour. O Project Cat Tour surgiu do gosto pelo vídeo. Na altura, eu estava no secundário a estudar animação 2D e 3D. Mas aí, a alcunha que eu tinha era o Wildcat no Weasley, porque eu era um pouco aventureira. Fazia quilómetros de bicicleta, jogava futebol, andava de patins e cheguei a saltar uns muros. Mais tarde, a vida começou a trocar-me as voltas. Comecei mesmo a ficar desiludida. Sim, touro mau. Mas eu não era má. Só estava chateada com a vida, que com a transição para a idade adulta, ficou um pouco difícil. Até que comecei a ver as coisas de outra forma e criei a Cat Tour. Muitos pensam que Cat é de gato, ou neste caso, gata. Mas não é. Cat vem de Catarina. E touro? Podemos dividir em duas partes. Ou seja, touro, que também é touro em espanhol, e por eu ser signo touro e por respeitar imensos animais, principalmente os touros. E eu até sou contra as touradas. Não gosto de ver os touros a sofrer. Nem os touros, nem qualquer outro animal. E ouro, porque como qualquer outra pessoa, eu tenho o meu valor e tenho que ser respeitada como tal. Assim, só tenho a dizer que a Cat Tour é a Catarina nos seus dias de felicidade. Pessoal, estou aqui com o jornalista e pivô da TVI, José Alberto Carvalho, e ele tem uma mensagem para vocês. A mensagem é... não posso fazer isto. Seguirem com atenção o canal da Catarina. Eu não posso dizer subscrevam, porque por isso eu precisava de ver os conteúdos todos. Deixo que fizesse a tarefa a vocês. Muito bem. Obrigada. Nada. Obrigada.